Mais uma vez estamos aqui com um mapa para que você dê uma visualização E nós vamos falar agora sobre a América Política, América com seus 35 países Então, para fins didáticos, é de vestibular Em quando nós nos referimos aos aspectos geográficos A América é dividida em 3 grandes porções Então vamos lá A América do Norte, com países como México, Estados Unidos, Canadá Que é essa grande porção amarela A Groenlândia não é país, a Groenlândia é uma ilha, uma possessão de da Marquesa E o Alasca, cuidado, ele pertence aos Estados Unidos É o 49º estado norte-americano, 50º é o Havaí, que está mais aqui a oeste Depois nós temos aqui a América Central Dividida em duas partes, a Istímica ou Continental, com Guatemala, El Salvador, Belize, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Panamá E a América chamada América Central Insular Quando nós temos as grandes Antilhas, como por exemplo Cuba, Jamaica, Haiti, República Dominicana E Porto Rico, e depois as pequenas Antilhas que vão até Trinidad, Tobago, que são pequenas ilhas E aí depois nós temos a América do Sul, dividida em quatro grandes porções As Guianas, no caso a Guiana Francesa, que não é país, cuidado com isso A Guiana Francesa é uma possessão, ou melhor, é um departamento ultramarino francês Nós temos o Sulilano, antigo, a Guiana Holandesa E a Guiana, que era a Guiana Inglesa e que tem grande quantidade de indianos dentro de um processo histórico Um dia comentaremos aqui Depois a América Andina, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Chile Cortado pela Cordilheira dos Andes E a Bolívia, cortado pela Cordilheira dos Andes Depois nós temos a América Platina, Argentina, Uruguai e Paraguai Que tem suas terras drenadas pela Bacia do Prata E o Brasil, o Brasil também tem suas terras drenadas pela Bacia do Prata, não tem? Tem, mas pelas suas características singulares De quase a meter a metade aqui do tamanho da América 47% praticamente do tamanho da América do Sul O Brasil é classificado em separado Quando nós classificamos em aspectos chamados aspectos linguísticos e culturais Você divide a América em duas Estados Unidos e Canadá, América Anglo-Saxônica Lembrando que o Alasca faz parte dos Estados Unidos América Latina, do México até a Terra do Fogo Quando nós falamos aqui o final de Chile e de Argentina Ora, quanto aos aspectos linguísticos e culturais Lembrando a vocês América Anglo-Saxônica tem predomínio Eu não falei que é geralmente Predomínio de colonização de povoamento e de língua inglesa Porque quando você vem aqui em Quebec Essa província aqui no Canadá é francês E a América Latina tem predomínio de colonização, de exploração E línguas espanholas e portuguesas O Haiti, ele é francês, não é? É, o Haiti é francês Francês é uma língua latina? Sim, senhor Mas, por exemplo, no caso aqui da Jamaica Ela fala inglês, que não é do tronco latino A Guiana também não fala inglês nem Suriname Que são as três do tronco anglo-saxão Então, por isso que aqui é visto como a questão Que nós falamos de colonização e de exploração Então, fica mais aí uma dica pra vocês Pra facilitar os estudos Tamo junto, é nóis Eu nem vou falar pra compartilhar Que ninguém compartilha mesmo Então, tamo junto aí Obrigado Obrigado Obrigado